Medicina de 1º Monte Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das Seis, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, Essa é a da Terra, na Rádio Sim FM 106.1 e no YouTube. O tema do Bate-Papo de hoje é Mercado Rural. Vamos falar tudo sobre o agronegócio, agroindústria, sobre como está o momento atual, como é que foi durante a pandemia, desde o início dela. E aí, para isso, nós temos duas feras, que são o Francisco Luiz da Silva Fellner e o Dr. Rafael Soares Razo, que vão falar tudo para a gente. Inclusive, se tiver alguma pergunta, qualquer sugestão, fica à vontade. O telefone é 996-22-4547. Mas antes de passar a bola aqui para os convidados, vamos chamar a TV Sincópio para ver como é que está o movimento na BR-101 aqui em Ares. Aí, o movimento está bombando, né, Francisco? Está. O negócio, mas... Tem engarrafamento, né? Tem engarrafamento, mas o trânsito está fluindo bem, como sempre diz meu amigo Cláudio, aqui do Bate-Papo, está fluindo bem. Mas tem bastante trânsito. Mas também agora, né, desde que a gente viva com máscara, com toda a responsabilidade, já está liberado. Querendo ou não, com suas devidas responsabilidades, então por isso que a gente vê um trânsito aí muito mais carregado do que normalmente a gente vinha acompanhando nas transmissões do Bate-Papo. Agora eu vou passar a bola para as duas feras. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui no programa. A honra é minha, Tiago. Eu que agradeço aí o convite, tá? E a honra de falar de um assunto que faz parte da minha vida, né? Isso aí, quando eu fui falar sobre o assunto, disseram para mim, Tiago, chama o Francisco, famoso chicão, sabe tudo. Então ainda bem que deu tudo certo, casou a data e a gente está aqui hoje. Doutor Rafael Mineiro é atleticano, ou seja, que qualidade aí, né? Então a gente agradece aqui por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né? E ser atleticano é realmente uma virtude. É uma virtude, né? Inclusive a gente compartilhando, antes do programa começar, chicão, eu estive no Marrocos, na final do... Na final, a gente nem chegou na final, doutor, mais... O terceiro lugar. No Mundial de Clubes, que o Atlético Mineiro participou em 2013, o doutor Rafael também esteve lá. Pena que a gente não se encontrou, né? Senão a bagunça seria... Seria ainda maior. Ainda maior. E pena também que o Atlético Mineiro saiu logo na semifinal, mas ficamos em terceiro do mundo. Tá bom, não tá? Tá razoável. Esse ano vai ser campeão. Esse ano vai ser campeão. É isso aí. Francisco, queria saber um pouco mais da sua vida profissional, das suas experiências, para os telespectadores já tomarem conhecimento e saber quem é que está aqui falando e dando aula para eles. Ah, o que é isso? A ideia é compartilhar conhecimento mesmo. E eu venho de uma família de engenheiros agrônomos e sou muito ligado à agricultura, né? Ao agronegócio. Eu vim de Moçambique com 12 anos, né? Meu pai... Sou filho de um engenheiro agrônomo e era produtor rural em Moçambique. Produzia arroz. E com a revolução e o socialismo, o comunismo, a gente acabou perdendo tudo e meio que fugido do país. Eu tinha 12 anos, fui estudar em Portugal, minha família ficou lá e conseguimos sair e vir para o Brasil. Por opção da cidadania portuguesa, né? Por isso que a gente conseguiu sair. E eu vim aos 12 anos para o Brasil, meu pai também. O meu pai veio trabalhar numa usina em Campos, né? Com 50 anos, teve que refazer a vida. E tinha 50 anos, né? 50 anos, é. E ele foi para... Ele é de Portugal, foi para Moçambique, fez agronomia e ficou 25 anos. Então, aconteceu essa revolução lá e acabou perdendo tudo. E veio para o Brasil recomeçar a vida com cana, né? Trabalhando na indústria, que ele era um especialista em irrigação. E eu, assim, de certa forma, muito ligado, né? Eu seguia, só tenho eu e meu irmão mais velho. Meu irmão tinha 18 anos, não é do ramo, é da indústria farmacêutica. E eu seguia esse ramo do agro, né? A exemplo do meu pai. E conheci minha mulher, minha esposa atual, né? Na faculdade. Vim estudar em Alegre, no Espírito Santo. Foi aí que eu conheci o Espírito Santo, que eu morava em campo. E na faculdade a gente se conheceu. O pai dela era produtor, tinha propriedade aqui em Linhares. E nós viemos para Linhares, né? Meu primeiro emprego, vamos dizer assim, como profissional, como agrônomo, foi numa usina de cana. Em Nanuc. E viemos para Linhares. E eu vim já trabalhando na casa do Adube S.A., que eu trabalho até hoje. Há 29 anos. E faço a gestão do norte do estado do Espírito Santo. Pela casa do Adube. Além disso, nós somos produtores rurais. Minha mulher também é agrônoma. O meu filho, mais velho, de 19 anos, fez agronomia. Está atuando na área, gerencia uma indústria, um fornecedor de fertilizantes. E a minha filha que seguiu a carreira do marketing. E nós estamos em Linhares há 29 anos. E somos também pequenos produtores de café, Conilon. Que é a minha mulher, a Magda, que administra isso do dia a dia. Que bacana. Essa é a história. É um pouco da história. E que história, né? Porque se chegar com 12 anos, num país desconhecido, o pai já com 50, recomeçar a vida, não deve ser nada fácil não. E a entrada foi o Rio de Janeiro, como para a maioria. Então, nós moramos no Rio de Janeiro, nós moramos aí durante seis a oito meses, não me recordo, só para a documentação ficar legalizada. E fomos para, meu pai foi para a Bahia. Na realidade, eu morei dois anos em Salvador. Dois anos, né? É, conheci a Bahia. Que legal. Estudei em Minas, comecei lá no sul de Minas, em Machado. E depois eu vim para o Espírito Santo. Foi aí que eu criei raízes aqui. E viemos para Linhares. E eu vim em 93 pela Casa do Adubo. E viemos para ficar, assim, uns cinco anos e, né? É, ter uma estabilidade. O meu filho tinha um ano de idade para voltar. Mas aí, ficamos, enraizamos aqui. E somos apaixonados por Linhares. Linhares é uma cidade apaixonante. Doutor Rafael, tá aqui, não sei quanto tempo, tal. Acho que não é muito tempo, não. Mas, olha, vai ter dificuldade se quiser sair, tá? Porque quando vem para cá, a cidade é espetacular. E é espetacular, sim. Hoje em dia, cada vez mais, vem oferecendo tudo que a gente precisa. Vem criando uma infraestrutura muito bacana. E virou a querida do Espírito Santo. Porque onde você vê, dos jornais noticiando, em termos de economia, em termos de avanços, sempre tem o nome de Linhares. E aí, eu falo. Eu tive, até, no bate-papo da quinta passada, doutor Rafael, coloquei aqui um vídeo, que eu estava em Dubai, nos Emirados Árabes. Estava viajando com a noiva, tudo. Até disse que ia falar umas novidades de lá. E como é que era o mundo lá. Primeira coisa, 47 graus. Na sombra. Então, quer dizer, pelo amor de Deus. Aí você volta para Linhares, você vê que você está no paraíso. E aqui, lá é muito bom. Mas não tem nenhum lugar melhor, pelo menos na minha visão, do que Linhares. Aí agora eu vou passar a palavra para o doutor Rafael. A gente também quer saber da sua experiência de via, da experiência profissional. Depois da história do Chicão aqui, eu devia ter falado antes, sabe? Porque agora ficou complicado. É uma história extremamente interessante. Antes de falar um pouquinho de mim, eu queria falar um pouquinho de Linhares. Estou aqui há um ano e meio, mais ou menos. Cheguei aqui em fevereiro do ano passado. Já conhecia Linhares antes. Cada dia um pouco mais Linharense. E realmente, eu tive a oportunidade de viajar trabalhando muito pelo Brasil inteiro. Da cidade com população aproximada de Linhares, o tamanho de Linhares, não conheço nenhuma igual a Linhares. Com a estrutura tão boa, que oferta tanta coisa. Com uma organização muito grande. Entendeu? Eu conheço muito Minas Gerais. Minas Gerais não tem uma cidade que se compare do mesmo tamanho que se compare a Linhares hoje em questão de organização, de serviços prestados. E realmente é uma cidade diferenciada. Com relação à minha história, agora eu fiquei sem graça. Que bom, abacalhou aqui. Eu vou ter que inventar aqui, quando nasceu em outro país. Isso vai ficar muito complicado. Mas sou mineiro de BH e formei há uns 15 anos atrás em Direito. Só que eu nunca fui um advogado padrão. Pelo menos por muito tempo, não fui um advogado padrão. Sempre mexi com áreas muito, não tão ligadas à justiça, mas sim à regularização, ao extrajudicial. E sempre muito ligado à gestão, principalmente nos últimos anos para cá. Então, eu advoguei muito também com ações na justiça. Tive muitas, mas nunca tive só isso como foco. Sempre fui um advogado um pouquinho diferente disso. Então, trabalhei em pequenas empresas, em grandes empresas, no setor de mineração, no setor de aço, setor de alta tecnologia. E hoje, com muita felicidade aqui no agronegócio, que eu acho que já é o presente e vai ser cada vez mais o futuro do nosso país. Então, acho que eu quero me estabelecer aqui em uma coisa que eu acho que é bem certa, bem duradoura. Então, falar um pouquinho disso hoje vai ser um grande prazer. Ótimo. E por ser bate-papo, eu vou falar até Rafael. Fique à vontade. Porque eu queria saber, Rafael, a questão, igual você falou, como o programa, como é quinta da lei, tem muito advogado que nos acompanha. E aí você falou que ficou bem do lado extrajudicial e foi seguindo a carreira até mesmo de empreendedor, pode-se dizer, ligado a grandes empresas e fazendo um trabalho bem, sem ser no contencioso, que a gente diz, sem ser na justiça. O direito te ajudou muito para você estar dentro de uma grande empresa, para você poder contribuir de forma, às vezes, não só como advogado, mas como gestor? Eu falo que o direito e a atuação como advogado, ela vai muito além de você ter uma profissão jurídica. Você tem uma lição de vida, uma lição de humildade muito grande. Porque, para começar, tudo o que você vai fazer no direito não é você que decide nada, é uma atividade de meio, ainda que extrajudicial. Você depende do cartorário, você vai depender no contencioso muito do juiz. Então, é uma lição de humildade diária. Você depende muito do seu cliente, você aprende muito relacionamento interpessoal, extremamente importante para quem exerce a advocacia. Aprender a respeitar as pessoas, aprender a respeitar a forma de pensar. Então, o direito é uma lição de vida. E acaba que você, quando você está prestando serviço, você está aprendendo no cotidiano, você vai olhar a questão trabalhista, questão empresarial, questão tributária. Então, você tem que, em todas as áreas da empresa, em algum certo momento, passa pela área jurídica. E, se você for um bom profissional, você tem que aprender do porquê que você está fazendo aquilo. Não basta você ler a jurisprudência, a lei ou uma doutrina. Você tem que entender o que motivou aquele problema. Então, você acaba aprendendo a gerir uma empresa como um todo. Então, eu acho que é a grande diferença hoje do direito é essa. Ela te permite, te dá uma área de atuação que vai muito além da área jurídica. Isso aí, Francisco. É uma visão bacana, né? Às vezes, a pessoa fica muito presa, acha que fez direito, tem que... Aí, vê a parte contrária, não respeita muito a opinião alheia. Às vezes, não é tão ético. Infelizmente, a gente vê um comportamento de alguns profissionais. É minoria, mas é desnecessário. E você, como engenheiro, também é na profissão, né? Você que atende e também é um empresário do meio. Tem essa necessidade? Você tem que ter uma flexibilidade, um respeito? Tem, tem. Acho que o relacionamento humano, como o Rafael falou, é muito importante, inclusive na área. Eu lido muito com produtor rural, né? E produtor rural, né? Desde... A gente tem clientes com o nível empresarial, como a agroindústria, Palasa, né? Que é um cliente. Até um produtor rural simples, né? Que não tem muita informação, né? Muito ligada a... Como é que se diz? Ao cotidiano dele, né? Então, o relacionamento é muito importante, né? E também com as faixas etárias, né? Eu tô com... Na minha idade, né? Sou mais novo, mais velho do que vocês, que são bem mais novos que eu. Não, mas parece mais novo que eu. Não, obrigado. Verda? Não, já passei dos 50. Então, a gente vê hoje no agro, né? Que é o que... A gente vê faixas etárias. Eu tenho, assim, alguns clientes que a pandemia veio, Mas a gente ia fazer até uma cerimônia pra eles. Mas acredito, Tiago, tem clientes com mais de 80 anos que vão sozinhos, dirigindo o carro deles, vão pra fazenda e tem a vida deles. Então, a gente tem uma faixa etária com 80 anos e tem essa nova geração com 20 e poucos anos, 23, 24, com formação profissional, engenheiros agrônomos na área. E que tem toda a informação. Então, assim, se você não conseguir se relacionar com essa amplitude aí, é muito importante. Eu, sem permitir, Tiago, eu trabalhei muito tempo como negociador de terra. Comprando e regularizando terra pra grandes mineradoras. E vai muito nisso aí. Você pega aquela pessoa que tem 2 hectares, 1 hectare, às vezes menos de 1 hectare, que não consegue nem registrar a terra em razão do tamanho. Tem ali uma hortinha no final. Às vezes, um casalzinho de senhores que colocam um cesto nas costas pra levar pra vender na cidade. E, às vezes, você vai negociar com um mega empresário. Uma pessoa, um patrimônio, às vezes, chega a bilhão, na casa de bilhão, que tem uma terra gigantesca onde você precisa, onde a mineradora precisa atuar. Então, se você não aprender a conversar com todo tipo de gente, com todo tipo de público, você não consegue executar o que você precisa fazer, o seu trabalho. Fica muito ilimitado, né? Extremamente. E aí, indo pro tema do mercado rural, e aí a gente vai pesquisando, eu vejo agroindústria, agronegócio. Tem diferença conceitual ali? Porque, na prática, quando fala, todo mundo até imagina que seja a mesma coisa. Mas, conceitualmente e na prática também tem diferença? Sim, eu posso dizer o seguinte, o agronegócio é mais completo. O agronegócio vai da pessoa que regulariza a terra, que é o que eu fazia, vai do trabalho do agrônomo, vai da pessoa que vende, igual a casa do adubo, que vende produtos farmacêuticos necessários pro desempenho, aqueles que vão vender o produto depois de produzido. A agroindústria, ela é um setor do agronegócio. Ela é uma empresa que produz o agro, ou que compra a parte do agro, e faz um produto industrializado. Tá aqui, ó. Então, se a gente pudesse falar, seria uma espécie, a agroindústria seria uma espécie, e o agronegócio é o gênero, que é muito maior e gigantesco aqui no Brasil. E é aí, não pode completar. É, assim, enfatizar que a agroindústria, né, ela tem desde o nível de uma grande indústria até a indústria, vamos dizer assim, familiar, né, porque é mais importante no negócio, no agronegócio, porque a indústria, ela agrega valor dentro do agro. Então, quando você cria um agroindústria, né, você pegar o exemplo aí da Lase da Cana, né, quando se faz o álcool ou açúcar, né, não pode falar melhor do que eu, mas você acaba agregando valor ao produto básico, né, e é um pouco o que falta, né, na minha visão, acho que são escalas, o Brasil atingiu um tamanho gigantesco na produção de alimento, no agronegócio, né. Sim. Esse ano, agora passado, passou a ser o primeiro produtor de sódio do mundo, passou aos Estados Unidos, então... Olha que bacana, né. Né, é, e qualquer dia passa até o milho, né, mas... Falta agregar, com a indústria, agregar valor a esse produto, né, porque o produto é exportado da forma básica. Eu concordo muito com o que o Chicão falou, né, hoje, por exemplo, você distrai, se você vender uma tonelada de cana, talvez não saiba o que eu tenho de cabeça, mas 110, 120 reais, uma tonelada de cana, você vai vender um litro de álcool, entendeu, você vai produzir álcool daquilo, você vai agregar um valor muito maior ao produto, e você vai agregar em cima da cana, igual a gente estava conversando, você vai agregar energia elétrica, você vai agregar o álcool, você vai agregar água ardente, você vai agregar um gás, você vai agregar o açúcar, dependendo da empresa, a venda de oxigênio que foi extremamente necessária agora na época de pandemia. Então, assim, você consegue agregar vários produtos, entendeu, vindo do agronegócio, e dar um valor muito maior àquele produto, que se você vender simplesmente a soja, simplesmente o mito, simplesmente a cana, e essa necessidade a gente tem no Brasil hoje. Eu acho, tenho certeza, na verdade, a convicção que é o próximo passo. Na questão de produção, nós talvez já sejamos os melhores do mundo. Provavelmente somos, em tecnologia, em como produzir, em respeito à própria área ambiental, isso tudo a gente já está passos largos à frente de qualquer outro. O que a gente precisa agora é investir na parte industrial do agronegócio. É, a gente pode dar exemplo, né, tem uma cultura que, assim, eu sou muito ligado, né, que é o café, né, tanto no negócio da casa do adubo, que é um dos maiores negócios, vai perder agora para cereais a nível Brasil, outras filiais, né, a casa do adubo expandiu, né, a nível Brasil, e, mas aqui no Estado, com o café Conilon, né, então muito ligado ao café. E o melhor exemplo é o café, porque o Brasil é o maior exportador de café do mundo, né, e de café Conilon é o maior produtor do mundo, né, o maior, desculpa, o maior é o Vietnã, né. Vietnã é o primeiro Conilon, mas de café o Brasil é o maior produtor do mundo, só que ele exporta, a gente fala que é uma fruta, né, verde, café verde, não é que ele vai verde, né, ele vai seco, mas o nome é café verde porque ele não é industrializado aqui. Então é exemplo, né, a gente vê aí, vindo aqui para a Cacique, né, se instalando aqui, a indústria chegando, a Olan agora, também com investimento muito grande, e o que é que a indústria está fazendo? Está chegando perto da região produtora e integrando isso aí tudo. Então veja bem, né, para Linhares, né, se tivesse alguém aqui da administração de Linhares, uma indústria vindo aqui, com a base da agricultura integrada aqui, o que o Rafael falou, você acaba integrando uma cadeia muito grande de outros negócios, né. Fica muito mais completo. Completa, né, e começa a haver exigência de outros profissionais, de outras áreas para integrar essa cadeia aí. Isso aí, bacana. E a indústria geralmente exige um profissional de maior qualificação técnica, logo um maior salário, maior valor agregado, e isso traz benefícios para toda a região onde tem a indústria. Traz, que aí tem muito investimento, a pessoa querendo ou não aloca o seu dinheiro na localidade, mas assim, bate-papo é bom, eu estou adorando, viu, é muito conhecimento mesmo. E é bacana que a gente entra num tema e um vai completando o outro e trazendo experiências de outras áreas, fala um pouco do café, fala um pouco da cana, fala do dia a dia, que interessante. Você não tem o que fazer mais bate-papo, só vou mudar o nome do título, mas o tema mesmo. Mas vamos chamar o intervalo, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, o telefone é 996224547. É um minutinho, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das Seis, a quinta da lei, e o tema de hoje é mercado rural. Então, se tiver pergunta, fica à vontade, o telefone é 996224547. A gente já inicia o bloco com a pergunta do Laurindo Charles, inclusive mandar um abraço para o Laurindo, sempre acompanhando a gente, nos dando esse privilégio e participando também. Vamos lá. Tendo boa noite, doutor Tiago e convidados, tendo em vista a necessidade de manter o agronegócio e as famílias no campo e com a diversificação da agricultura, como os nobres convidados veem os parcelamentos de áreas que estão produtivas, virando loteamento irregulares, fora as áreas urbanas. Vamos lá. Agradecer primeiro ao Laurindo pela excelente pergunta. É um problema que hoje a gente encontra, principalmente naquelas áreas urbanas que estão coladas aos centros urbanos, obviamente. É importantíssimo o respeito às leis, para que as pessoas peguem as licenças necessárias, respeitando a lei de uso e ocupação do solo de cada município, e a atuação do poder público, que é muito importante também nesses casos, para que se preserve e faça o parcelamento da forma correta, e preserve todos os direitos e todos aqueles envolvidos no processo. Isso aí, até mesmo porque a Prefeitura está de olho e fiscaliza mesmo, sempre muito atuante, o Ministério Público de olho e, por fim, a Justiça, sempre também, quando é demandada, dá a resposta. Então, é isso. Acho que tem que ter, primeiramente, o bom senso, uma educação, a gente tem que respeitar as leis. Então, evitar, a pessoa não pode sair loteando e tem que respeitar a lei, como qualquer outra atividade. O loteamento é a mesma coisa. E ainda bem que a gente tem os poderes públicos atuando. A gente sabe que não dá para fiscalizar tudo, que é muito grande, mas faz o que está ao alcance. Mais ou menos isso, não é, Chicão? É, assim, muitas vezes as pessoas querem mudar uma lei que já está aprovada e já está em vigor. Então, acho que isso aí tem que ser respeitado. E, principalmente, no campo, quando você envolve uma reserva, uma área com mata, uma área, então, com APP, e por aí vai. A gente tem que respeitar o meio ambiente. Tem que respeitar, como você falou, respeitar com bom senso. E os órgãos públicos estão aí também para fiscalizar e para organizar isso da melhor forma. E eu acho que uma cidade organizada, como a gente estava falando aqui, com a estrutura que tem em Linhares, os bairros que tem em Linhares, não há necessidade, na minha visão, não há necessidade de ter esse descontrole, vamos dizer assim, no meio rural. Isso aí. Inclusive, tem até mais perguntas, mas a gente tem que segurar, porque quando a gente falou desse tema, muita gente que soube antes do programa quis que a gente falasse sobre meio ambiente. Então, esse finalzinho do programa, a gente tem que se dedicar um pouquinho ao meio ambiente. Mas, antes, eu mando um abraço para a Estela Mares, Eden, Adriana Pandini, vulga minha mãe, entendeu? Minha fã clube, Nota 10, eu te amo. João Marcos, Elisa Abraão, obrigado a todos que participam com a gente. É a parte que eu mais gosto, é de mandar abraço, saber que estão nos acompanhando. E aí, vamos falar de um tema delicado. Fala de agro, parece que o meio ambiente é o grande inimigo. E não é. Dá para andar junto. Não dá, Rafael, vão? Com certeza. Só não dá como andam juntos no Brasil. Andam juntos, né? Andam juntos. Fala até o seguinte, um dos grandes desafios que o agronegócio tem no Brasil hoje, é desmistificar, desmistificar, essa imagem que é um destruidor no meio ambiente. Muito pelo contrário, nós somos os maiores conservadores do meio ambiente. Nós temos milhares e milhares e milhares de hectares de terras preservados. A nossa tecnologia é a mais avançada do mundo, evitando a degradação do meio ambiente. Se você me permitir, rapidamente, e até aproveito a oportunidade para fazer um esclarecimento para as pessoas de Linhares. A gente teve uma queimada grande na Lasa, de 400 hectares na Lasa recentemente. Posso afirmar para vocês, a Lasa, em momento algum, acende um palito de fósforo em seu canavial. A Lasa tem a colheita 100% mecanizada. Nós acreditamos, nós não temos certeza, que os incêndios foram, inclusive, criminosos. E pedimos à polícia, e estamos pedindo à polícia que continue investigando nesse caso. E isso, só para demonstrar como é que evoluiu, antigamente, de fato, se queimava para fazer a colheira. Hoje, nem se coloca fogo em nada, é 100% mecanizada, respeitando, assim, o meio ambiente. Então, a tecnologia também vem agregando muito valor ao agronegócio, que hoje representa, na verdade, um dos grandes defensores do meio ambiente. Temos dados aí, não tem, Chicão? Temos. Bastante interessante. Temos alguns dados e bons exemplos do dever de casa tão bem feito que o Brasil faz. E com base na legislação, que é a área de vocês, né? Isso aí, assim, a legislação, ela foi, ela está muito completa, muito detalhada. E o cumprimento dessa legislação, é alguns dados que eu queria dar um exemplo aqui, um comparativo com o país continental, que é um dos maiores produtores, que a gente estava falando aí de cereais, que são os Estados Unidos, né? E, por exemplo, no Brasil, nós temos áreas, o agronegócio, agro, quem está falando do agronegócio, o uso das terras do agronegócio são 35% do total. E 65% são regiões nativas, né? Não sei, florestas, florestas, matas, beiras de rio, etc. Nos Estados Unidos, o agronegócio ocupa 74%, é o inverso. É o inverso. E as regiões nativas representam 20%. Nessas regiões nativas são regiões, são áreas de preservação, parques, etc. E, no Brasil, outros, 3,5% são as cidades, etc. E lá são 6%. Então, veja bem uma coisa. Enquanto o Brasil tem 65% da área preservada, e os Estados Unidos tem 20%, eu estou comparando com os Estados Unidos, que é um tamanho continental. Mas, se você levar isso para a Europa, como estava agora há pouco falando, eu nem trouxe o exemplo da Europa, porque ele é mais gritante ainda. Eu trouxe um dos exemplos bons, que são os Estados Unidos. Mas eu achava que a Europa preservava tudo, né? A Europa talvez seja o pior continente do mundo. É o pior continente do mundo. É a Europa ocidental. Olha só, gente. Então, assim, eu particularmente, como profissional, e estando dentro do negócio, eu sou um pequeno produtor também, eu e minha família, e está lá os 20% de área preservada, conforme a lei e tal. Tudo certinho. E aí, virem as ONGs de lá, e o dinheiro de lá, vir aqui e botar o dedo no nariz, e a mídia colocar a gente, muitas vezes, como... Como os vilões. Os vilões. É triste. E, assim, um dado dentro do uso da tecnologia, por exemplo, de defensivos, né? Um dado muito interessante. O Brasil hoje, e aqui o Espírito Santo em especial, é o país que tem a maior eficiência no mundo de recolhimento de embalagens defensivas e reciclagem. Então, assim, o Brasil faz muito bem esse papel, né? Esse dever de casa é um dos países que mais faz bem no mundo. A gente faz controle de pragas com outros insetos que comem aqui no século, coisas que você não vê em outros países. É, controle integrado de pragas, né? Tudo para não danificar o meio ambiente. Tudo. E a tecnologia que tem hoje, né, no agro, no Brasil, o Brasil tem um desafio muito grande, que é o clima tropical, comparado com o clima europeu. Então, assim, o ataque de pragas, a pressão é muito maior aqui. Isso fez com que o Brasil avançasse nessa tecnologia, sabe? E é assim, a gente anda aí, né, viaja, né? Eu queria ir dar um exemplo, quando você falou do alimento, do agronegócio. Eu tive uma experiência, assim... É, se eu... Escutar presidente de país europeu falando de meio ambiente, criticando o Brasil, é difícil, viu? É. E eu tive, assim, eu tive uma experiência em 2017 muito gratificante no sentido de ensinar. Eu fui conhecer a cafeicultura, né? Eu com uma turma, são os maiores concorrentes nossos do café Conilon, que é o Vietnã. E nós fomos lá fazer uma visita, passamos 18 dias lá. Então, quem quiser saber o que é fome e dar valor ao Brasil, tem que ir lá, né? E na vinda, você estava falando em Dubai, né? A gente saiu de um extremo para o outro e cai lá em Dubai, né? Então, assim, o que o Brasil faz com o meio ambiente, conseguindo produzir do jeito que o Brasil produz, ele é um dos melhores... Para não te falar que é o melhor do mundo. Não tenho dúvida que é. Tá. É isso aí. E aí, infelizmente, o nosso tempo... Mas, infelizmente mesmo, que é a vontade que eu tenho aqui. Principalmente nesse tema meio ambiente, a gente continuar. Eu vou dar um rápido exemplo. Chicão e Rafael de Dubai, eu estava lá semana passada, aqui no Brasil. Então, eu fui pegar uma praia, Dubai, aquele calor, sensação térmica de quase 50 graus. Eu vejo dentro da praia uma retroescavadeira, fazendo toda... Como se fosse... Ajeitando a área ali, para construir um hotel dentro da praia. Mas dentro da praia. É dentro da água. A retroescavadeira, jogando mais areia dentro da água. Para construir um hotel que vai ser de seis estrelas. Quer dizer, isso aqui a gente não pode chegar... Então, assim, a nossa legislação, ela é forte, ela é boa, é bem fiscalizada. É claro, sempre precisa de melhoria, como em qualquer ramo, em qualquer mundo vai ter. Mas eu acho, sim, que nós estamos no caminho certo. E o que tiver de melhorar, a gente vai adequando. Agradeço 100% e estou muito feliz pelo programa. Tanto ao Chicão, Francisco, Rafael. Muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, a gente volta mais vezes, fala mais de água. Tá bom? Chicão, se quiser deixar um recado aí para os telespectadores. Ok, foi um prazer imenso. O prazer é meu. E falar do agro é sempre muito bom. E falar do Brasil também sempre é muito bom. Eu posso falar porque eu fui adotado pelo Brasil, me considero brasileiro. E, sem dúvida, não conheço o mundo, em algumas viagens. Mas o Brasil, para mim, é o melhor país do mundo, sem dúvida. Sem dúvida. Brasil, o melhor país do mundo. E Linhares é a melhor cidade do mundo. E Linhares é a melhor cidade do mundo. Isso aí, estamos juntos. Rafael, muito obrigado por ter nos dado a honra de estar aqui conosco. Atleticano, sabe tudo do agro também. Estamos um pouquinho mais do galo. Isso aí. Thiago, eu que agradeço. Agradeço aqui essa aula que a gente teve com o Chicão. Eu que aprendi com vocês. Linhares realmente é uma cidade espetacular. Já estou me tornando um linharense. Se vocês, linharenses, assim me permitirem. Isso aí. Não é verdade? E queria fazer uma pequena propaganda da LAS. Só dizer que a LAS é uma empresa que tem 40 anos na cidade, que respeita todo cidadão linharense. E que vocês podem ter certeza que aquele problema que a gente teve com fuligem, com aquilo tudo, não foi de responsabilidade da LAS. É muito pelo contrário. A gente colocou todas as nossas equipes de desafio para poder conter aquele fogo, que infelizmente trouxe aquele transtorno para toda a nossa população. Mas tenho certeza que novos investimentos já estão sendo feitos para que a gente evite que isso aconteça novamente, mesmo que não tenha sido a gente que tenha causado o incêndio. Mais uma vez, agradeço a vocês e uma boa noite a todos. Perfeito esclarecimento. Muito bom. E a gente agradece pelo privilégio de ter nos acompanhado até o final. Lembrando que amanhã tem reprisa de 6 a 7 da manhã e aos domingos, a partir das 3 da tarde, os programas Bate-Papo das 6 vão ao ar novamente. Para você, o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só lembrando que a quinta é sempre a da lei. Bate-Papo das 6, oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem, Rio Doce Radiologia, Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a pagota ou corretora de seguros e consórcio. Segura e consórcio de tudo para todos. Peça a sua cotação. O programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei. O tema de hoje é mercado rural. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar um telefone 996-22-4547. Eu vou aproveitar, agora voltou, peço desculpas, esse programa ao vivo é esse mesmo, viu Chicão, Rafael? A gente vai falando com o microfone desligado. Então vamos recapitular, voltar no início do bloco. A gente está no segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei. Se tiver alguma pergunta, o tema de hoje é mercado rural. O telefone é 996-22, está aí na tela, 4547. Já vou aproveitando para mandar um abraço para a Marcela Abraão, que mandou aqui no YouTube. Rafael entende muito, é talentoso. Frank mandou um abraço. Um beijo para a Marcela. Obrigado por participar. Marcela Fran que mandou um abraço. Edmilson. Outro, Frank. Edmilson. Também. E aí, vamos lá Chicão. Fala para a gente, porque se fala muito de agro. Você vê notícias, apoia um ou não apoia. O que seja, sempre o agro está na mídia. Em todas as mídias. Então, a sua importância para a sociedade. O agro é importante, principalmente pela produção de alimentos básicos, tudo ligado ao agro. E o Brasil é um campo produtivo, tanto da pecuária como dos vegetais, campo aberto. Tem uma vantagem muito grande pelo clima tropical também, de conseguir produzir a um custo mais básico dos países europeus e dos próprios Estados Unidos. Então, esse país, com tanta área agricultável, com um clima desse que Deus deu e topografia, agigantou isso aí. E, ao produzir alimento e produtos básicos da cadeia alimentar, acaba sustentando. Você vê que na pandemia, o pessoal fala, ah, o agro não para, o agro não para. E não parou. E não parou. Não parou, porque não teve ruptura de alimento. Você vê que não teve nem fila em supermercado. Não faltaram ovos, não faltou leite, não faltou carne, não faltou alimento básico. E o alimento, ele é natural. Então, são alimentos frescos. Quer dizer, você pegar aí o frango, que foi abatida 48 horas antes. Então, na pandemia, não faltou nada. Isso aí foi uma prova que o agro não parou. Inclusive, a parte comercial, que eu sou ligado ao comércio do agro, por exemplo, lá na Casa do Adubo. E todos os colegas também de revendas, de insumos, nós fomos classificados como abastecimento de primeira necessidade, básico. A gente não parou, porque o produtor não podia ficar sem um insumo. Se você pegar uma lavoura de mamão e ficar sem um insumo, ou uma lavoura de tomate, durante uma semana, acabou a lavoura. Então, você vê que o agro realmente não parou na pandemia. Não para, né? Que bacana. É isso aí, né, Rafael? Isso aí eu posso falar bem, né? A Lasa não parou nem sequer um dia, graças a Deus. E produz alimento, produz energia elétrica. Gás. E como você fica em casa sem energia elétrica, como você fica sem comer. Não faltou luz. Não pode parar, né? Não para não só porque não quer, não pode parar. A gente tem que garantir o alimento de todo cidadão. Hoje o Brasil é um dos celeiros do mundo. Então, não só no Brasil, como vários e vários países fora do Brasil dependiam da produção brasileira. O agro hoje tem uma importância absurda. Eu peguei alguns números para a gente falar. O agro hoje representa 26,6% do PIB nacional. Olha só. Quase 2 trilhões de reais em PIB, numa economia de 7 trilhões. Então, é um número, assim, gigantesco. Hoje a gente tem quase um profissional empregado para outros três em outros setores juntos. Então, quase um terço dos profissionais empregados hoje no Brasil estão no agronegócio. E é uma diversidade absurda. Você tem várias e várias famílias que dependem disso. E não só da agroindústria grande, aquela agroindústria pequena, o pequeno produtor. Então, hoje nós temos no Brasil, a maior parte do Brasil hoje depende do agronegócio como um todo. A família brasileira hoje depende disso e o governo, de certo modo, em razão dos tributos que arrecada em cima disso, da segurança alimentar para toda a nossa população. Então, assim, hoje a importância do agro no Brasil, sem o agro, o Brasil não anda hoje. Para, né? O Brasil para. O agro não para não, mas se parar, o Brasil para. O Brasil para. E a gente está num estado, falando no estado do Espírito Santo, ele é muito legal. Porque tem uma diversificação muito grande o agro. Então, se você pegar aqui no Espírito Santo, tem fruticultura, tem café, tem pecuária, tem agroindústria da cana, né? Então, a agroindústria tem a pimenta do reino, tem... Então, se você pegar o agro no Espírito Santo pela diversidade e pelo tamanho das propriedades, nós temos, se não me engano, 80 mil propriedades, 60 mil propriedades de café. 60 mil propriedades de café. Então, já é uma, como é que se diz, uma divisão latifundiária muito grande. E a média do tamanho é coisa de 4, 5 hectares. Então, assim, quantas pessoas, quantos agricultores, a cadeia que gira o agro no Espírito Santo, por serem propriedades pequenas e diversificadas, né? Isso aí. Como eu falei antes de acabar o primeiro bloco, é uma aula. Eu aqui estou tendo... Estou olhando aqui... Complementa, eu falo, Chicão, complementa. Porque, assim, a gente está aprendendo tudo sobre o agro. E são informações de primeira, de qualidade. Então, eu tenho certeza que você e sua família estão, sem dúvida nenhuma, aproveitando ao máximo esse programa, que é para dar até mesmo uma oxigenada, que a gente vem falando muito de direito, mas a gente tem que falar o que predomina aqui no nosso Estado, que é o agro. E é o agronegócio, a agroindústria, né? Que prega só aqui em Niares, uma agroindústria que é gigantesca, mais de mil pessoas, ou seja, a gente tem que falar mesmo, levar informações para a população ter esse conhecimento. E aí, eu vou aproveitar também, antes de passar de novo a palavra, Lívia Maria falou que está excelente o programa, obrigado pela participação, Lívia. Leonardo Nunes, Chicão, mandou um abraço. Leonardo, personal trainer de primeira, aqui em Niares, nota 10, um abraço, meu amigo. E aí, mais uma vez, eu telefonei na tela, 99622 4547. Falando do agro, como está a situação atual? Está boa? Não está? Aumento muito alto dos preços? Ou está estabilizando? Como é que está aí a atualidade? Vamos lá, Chicão. Bom, a gente passa uma fase, isso aí não é só aqui no Espírito Santo, a nível Brasil e até mundial, da valorização das commodities. Então, os preços dos produtos agrícolas, principalmente commodities, eles estão muito bons atualmente. no geral, os preços dos produtos, a commodities é muito ligada a dólar, ao câmbio, então, os insumos aqui, a gente, a mão de obra, a gente paga em reais e a commodities é precificada em dólar, então, isso acaba agregando valor. Então, isso aí vai muito bem, os custos vão subindo, de insumos, principalmente. Agora, assim, nós temos uma fase que é um pouco, assim, atípica, que é agora, dentro da pandemia, pela ruptura da indústria fornecedora de insumos. Então, essa ruptura vai ao detalhe de faltar a embalagem do insumo, o papelão. Então, começa a quebrar a cadeia. Só que essa ruptura está acontecendo realmente agora, retardada aí um ano, pela, vamos dizer assim, diminuição da carga da indústria. A indústria teve que dispensar, teve que diminuir suas operações e, principalmente, produtos que dependem de importação. Então, nós estamos atravessando agora uma fase crítica, que é ruptura, além da preço elevado de ruptura. No caso específico do agro, aqui, de insumos, o mais sério são os fertilizantes, porque são importados, apenas o nitrogenado que é produzido no Brasil, através da Petrobras, mas as fontes de fósforo e potássio são importadas. Então, estão na mão de dois países, três, e com essa situação mundial da pandemia de ruptura, transporte marítimo, etc., jazida, aí entra também a questão política dos países. Então, realmente, está havendo, é sério isso, está havendo ruptura do fertilizante, por exemplo. Aí não é mais preço, é ruptura de não ter o produto. A questão do preço, parte quando você consegue amortecer o produto final, amortecer, sim, não é você que coloca o preço, quem coloca o preço é o mercado, o produto final. Então, seus custos sobem, sua margem acaba diminuindo. Mas como os preços estão bons, os produtos agrícolas, a gente está em uma fase boa e isso está salvando, vamos dizer assim. Que bom, dá para ir sobrevivendo. Dá para ir sobrevivendo, senão quebraria todo mundo. E aí, Rafael, na sua área que você está mais ligado, dia a dia, como é que está o momento atual? O preço de venda é bom, a gente também não tem dificuldade nenhuma de vender. Então, por esse lado é muito bom. Por outro lado, a pandemia represou uma demanda. Essa demanda estourou. Então, hoje, além de estar muito caro comprar, você não consegue comprar, porque não tem no mercado. E você não está disputando hoje com outras empresas brasileiras. Você está disputando com o mundo. Está todo mundo querendo, porque represou-se o mundo inteiro. Então, a inflação está batendo lá em cima. Muito em razão disso, alta do dólar, entre outras coisas. O Brasil vive muito de commodities. Então, quando sobe o commodity, sobe tudo. Então, a gente tem essa dificuldade hoje. Um exemplo bem rápido aqui. Ácido sulfúrico que a gente comprava, um real e pouco quilo no início do ano, está batendo 20 reais. Um e pouco para 20 reais. É brincar. Você vê o exemplo do aço também. E não consegue achar. E não acha. E não consegue achar. Você vê o exemplo do aço. O arame, por exemplo, a gente vende arame para arame liso, para a pecuária. Então, o rolo de arame, que era 450 reais, chegou a mil, 1.200. Agora está voltando um pouco. Mas é induzível. Eu acredito que a gente ainda vai sofrer uma pressão inflacionária muito grande até o final desse ano. Mas a partir do ano que vem, tem uma tendência, acredito eu, principalmente em questão política, estabilizar, está precisando também, a gente vai ter aí até uma pequena deflação. Não vai voltar aos patamares de antes, nem perto, mas vai parar de crescer. Essa semana mesmo, se não me engano, estava lendo uma reportagem falando que o prejuízo aluguel em São Paulo e Rio teve uma pequena deflação. agora subiu 30 e tantos por cento. Então, assim, vai estagnar. Se Deus quiser, a inflação vai estagnar. Mas acredito que só a partir do ano que vem, até porque os juros estão aumentando e isso, de certo modo, vai fazer com que a inflação também seja segurada. A gente usa um tema assim, o jogo está jogado, vamos dizer assim, até dezembro, janeiro. Posicionamento de produto. Tem outra coisa, a demanda está represada. Uma hora vai, uma hora todo mundo que comprou vai ser atendido. E aí começa a voltar a naturalidade, a normalidade das ações. O que causou também muito isso, a nível até mundial, e isso se fala no café, eu acho que acredito na sua área também, que os custos aumentaram, o custo do capital aumentou. Então, o custo de estoque aumentou muito. Então, em todos os setores, passaram a trabalhar sem estoque. Sem estoque. Sem estoque não, ninguém trabalha sem estoque, mas com estoque mínimo. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da gente lá de insumos na Casa do Adobo. Você trabalha com estoque lá de 200 dias, 50, vem puxando para trabalhar com estoque 60. Mas isso é todo mundo. Se você for numa concessionária do carro, com o espelho retrovisor do seu carro quebrado, você não vai ter lá na hora, muitas vezes, porque o estoque é caro, por causa do capital. Então, com isso... Você comprou, você já gastou o dinheiro. Enquanto o seu produto está lá dentro, é prejuízo. Então, é preferível você vender e depois mandar fabricar para entregar e evitar de ter estoque. Então, você vai trabalhar só com aquilo que você precisa para um mínimo de tempo necessário. Então, essa ruptura, ou essa alta, essa inflação, de não ter o produto, ou ter o produto escasso, é justamente o que coincidiu. A quebra da cadeia, o estoque que era para amortecer, não existiu. Não tinha mais estoque para amortecer. Então, se você pegar o preço do café, não sei se vocês estão acompanhando aí, tanto o café arábica, principalmente, que no Brasil vinha de uma seca e entrou aí com... em torno de 20% da área e foi afetado pela geada. Mas os toques de virada do café eram em torno... Por exemplo, aqui nos países... do café que anulou em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio, né? Então, esses estoques não têm mais estoque de café. Porque o pessoal também já vinha diminuindo o estoque. A indústria não vinha trabalhando com estoque. A indústria, principalmente, torrefação, ela vinha operando com café. Comprava hoje para torrar amanhã. E antigamente, o processo era o contrário. A indústria trabalhava com grandes armazéns... Grandes armazéns... Ficava a guardar 3, 4 anos. 3, 4 anos. A agroindústria... A açucareira... A açucareira guardava açúcar. Guardava açúcar. Então, todo mundo começou a se adequar à nova realidade. Isso. Mas isso foi em todos. No direito... A gente falando do agro. Mas no direito de dia para o outro, todas as reuniões online. Todas as audiências online. Mudou tudo. Mudou tudo. Assim, muita mudança que ia demorar para acontecer, teve essa aceleração. Umas positivas, outras negativas. Mas, de fato, acho que teve uma evolução muito grande. Mais uma pena, que foi por causa da pandemia que causou todo esse estrago. Essa é a tragédia. Chicão, terceiro bloco, a gente vai falar de meio ambiente. Rafael, vamos guardar o terceiro bloco meio ambiente, ver essa conciliação do rural com meio ambiente, que aí sim é um... É meio nebuloso. Onde a população pega muito, todo mundo de olho. É onde a gente tem que estar sempre adequado. Porque tem como, né? Conciliar. Nós vamos falar que tem levar informação para a sociedade. Fica com a gente um minutinho. Daqui a pouco estamos de volta. para a sociedade. Fica com a gente para a sociedade. Fica com a gente Obrigado.